É hora de fazer mais um teste com a Viking, nesse duplo aqui, e vamos ver se ela vai sobreviver ou eu, né? Fala galera, tô na área pra mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofanelli, no vídeo de hoje, o pau vai cair a folha pra Viking, porque nós estamos em Londrina, testando ela em Rock Garden, drop, e hoje, vamos ver se eu vou sair inteiro daqui hoje com ela, e tá comigo aqui, Brunão, dois caras, Brunão, fala pra galera aí, o que você espera do ovo com uma rígida, e se um dia você imaginou que você ia ver o que é rígida, né? Nunca, nunca imaginou, mas ó, tá mancado, eu acho que você vai brincar ela no meio, Espera, deixa, eu já andei, no Prudentão, pulei o cap, Fiz da URubana, vou deixar esses vídeos na descrição do vídeo, confere lá na hora que esse vídeo acabar, e já aproveita e deixa seu comentário depois nesse vídeo aqui, se essa bicicleta sobreviveu a essa pista, eu acho que se eu sobrevivi a essa pista, eu acho que sobreviveu, vamos ver, e eu vou aquecer primeiro um pouquinho, Brunão, calma, Brunão, calma, eu vou aquecer, e nós vamos ver o resultado disso aqui hoje, a Viking, mais pedras e drops aqui em Londrina, e eu vou mostrar pra vocês, vamos descer, hein? Nossa, 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 o bagulho, olha bicho, eu vou falar um bagulho pra você, velho, Tem que dar parabéns pra galera que anda de rígida, nas pedras, velho, porque eu vou falar pro cê, mano, olha, olha, mano, a GoPro esconde muito os obstáculos, olha a altura desse drop, meu, sério, tipo, olha o declive que é, o drop ali na altura, olha só, galera, ó, é quase a mesma altura, qual que é a sua altura, Brunão? Um metro e oitenta, um metro e oitenta, ele não é uma pessoa baixa, e olha só a altura, dá mais ou menos no meio do rosto dele, opa, 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 vai, 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 Será que eu vou sobreviver a esse drop com a Viking? Você só não pode parar ali e descer, senão você vai virar de frente, você tem que vir pra cair ali onde eles caíram mais ou menos. Vamos dar uma analisada aqui, eu acho que eu já vou mandar. Nossa, não vai dar, Brunão, vai ter que, vai ter que vir mais de trás, velho. Meu pai amado. O trem perdeu o freio. Pega o pompo, pega o pompo. Tapeche, meu Deus. Minhas armas do céu. Que diferença, né? Eu só não vou trocar a cueca porque não tem, porque eu caguei. E vamos lá, hein. Nossa, já fui pro lado errado. Fui pro... Fui beirau, Tertão. Fui pro melhor caminho. Nossa, nossa. Nossa. O que tá acontecendo? Vai ver a linha que esse cara inventou. Rapaz, eu vou falar pra você. Toda vez... Toda vez que eu venho gravar, acontece alguma coisa com ele. Eu espero que hoje ele saia inteiro do rolê. E pra iniciar a sequência de pulos, de duplos aqui, vou tentar mandar esse pedaço aqui. E quem sabe depois eu mando aquele duplo lá. Vamos ver como é que a bicicleta vai reagir nesse daqui. E depois nós vamos pra... Vamos lá, hein, galera. Oi, Suá. Agora o negócio vai ficar mais sério. É longe, galera. Olha onde que é lá essa recepção. E a Viking vai ter que aguentar o baque agora. O idoso está vindo. É longe, mano. É longe. Mano. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. De que não ia passar. E eu fui obrigado a puxar a traseira da bicicleta. Deixa nos comentários aí se vocês tiveram essa impressão. E agora é hora de mandar... Outro trechinho aqui da pista do Tarobá em Londrina. É um trechinho bem legal. Na minha opinião, o melhor trecho da pista. O trecho mais legal. Que tem essa rampa. Cheio de pulinhas. Vamos lá que eu vou testar. Vamos ver como é que a Viking vai reagir aqui. Até agora ela está reagindo muito bem. Apanhei um pouco nas pedras, galera. Rapaz. Apanhei muito nas pedras. Mas aí depois eu acabei relaxando um pouquinho mais. E acabou dando certo. Quanto mais eu ando com a Viking. Mas eu pego a manha dela. Eu acho que está ficando até perigoso essa história aí. O que é rigideiro? E aí? O que você acha? Está andando bem. Esperava isto um tan. Esperava isto um tan. A imagem que vem na cabeça é aquela? É. Quando recepciona é. Mas aí que eu vejo que ela não quica e está funcionando bem. Dá uma aliviada no coração. O meu também. E só para constar. Ela deu uma escorregada aí. Olha. Eu falei. Eu não vou abortar, velho. É, galera. O negócio pula para caramba, hein, velho. Deixa nos comentários aí. Se você anda de rígida nas pedras igual tem aqui. Não parece, cara. Mas tem pedra para caramba aqui, hein. É, galera. E abriu. Um está aí do lado. Um está aí do outro. E tubeless acaba não acontecendo isso. E no caso aqui com câmera acabou acontecendo. E eu estou relembrando. De todas as formas de como é andar de rígida. E vamos fazer mais um rolê. O rolê aqui em Londrina foi top. Estou bem feliz com o meu resultado aqui. Ó, 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 ó. Ela é rígida, cara. É bem diferente da Intense. O que eu percebi de diferença? A traseira, pelo menos, eu consigo jogar bem onde eu quero. Essa jaca Intense, ela atropelava, né. Deixava atropelar. Nossa! 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 E eu quero saber de vocês, galera. Se vocês acham que a Viking pula esse duplo aqui. Sem partir no meio lá. É um duplo bem grande. Se esse vídeo que vocês estão assistindo aqui. Tiver muito like e muito comentário. Eu com certeza volto com a Viking aqui. E mando esse duplão pra vocês. Quero uma meta aí. Pelo menos de umas 10 mil visualizações nesse vídeo. Acho que eu volto aqui pra mandar aí pra vocês esse duplo de Viking. Olha só o tamanho desse duplo. Se você não viu eu pulando ainda esse duplo. Eu pulei com a Intense. Vou deixar o vídeo na descrição do vídeo aí. Confere lá. Deixa nos comentários qual é a parte da pista que vocês acharam mais difícil. Eu gosto mesmo da parte final ali. Onde tem os três pulinhos ali que pulam o riozinho. É a melhor parte da pista. E a Viking sobreviveu a mais esse rolê. Deixa nos comentários quanto tempo você dá pra ela. E o que você acha que vai acontecer. Ela ainda não apareceu nem no trinco. Apesar que eu não fui verificar ela agora depois do vídeo. Tá ali. Vamos ver como é que essa Viking vai reagir amanhã. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Que logo mais tem mais vídeo com a Viking pra vocês. Falou! Tchau! 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 Tchau!